É a hora da gente receber um convidado especial, o ídolo do nosso basquete brasileiro, o Marcel, que vai bater um papo conosco e eu dou as boas-vindas pra você. Antes de mais nada, Marcel, seja bem-vindo, boa noite, e logo de cara eu já faço essa pergunta, porque a gente tá vivendo um momento que acho que poucas pessoas do mundo poderiam imaginar, que viveríamos todos nesse momento dessa pandemia, um momento que temos que nos cuidar, e claro que a gente agradece, temos que agradecer muito aos profissionais da saúde, e o seu trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu trabalho, que aí, deixando até um pouco o basquete de lado, que é claro que vai ser tema aqui, mas o seu trabalho nesse momento de coronavírus. Boa noite, Marcel. Boa noite, eu estou, sou fã da ESPN, sou fã do Esporte Center, acompanho desde pequenininho, mas é um prazer estar aqui, e o meu trabalho, ele continua o mesmo, a gente é médio, e tem uma missão, você não pode ser médico só quando é gostoso, né? Então, você é médico sempre, eu tô aqui em casa, eu tô médico, se eu precisar de alguma coisa, eu vou precisar, eu tô, eu tenho que sair e fazer. E aí, é claro que esse negócio de coronavírus é uma coisa preocupante, eu sou grupo de risco, eu já tenho mais de 60 anos, e eu não tenho capacidade, obviamente, para atender na linha de frente, aquele pessoal que parece astronauta, que cuida toda a turma, e tudo, esses são os abençoados, eles têm um lugarzinho deles já garantido no céu, porque eles pagam com a vida quando eles erram, né? Então, aí tem a minha foto, eu sou ultrassonografista, e as pessoas continuam adoecendo, tem grávida, tem gente precisando, com dor, tem gente com pedra na vesícula, pedra no rim, todas essas coisas assim, que a gente tem que continuar atendendo, e toda essa paramentação que a gente chama, todo esse equipamento que você usa, é porque você não só tem que evitar de pegar o vírus, porque o paciente pode estar infectado, transmitindo isso sem sintomas, como você, eu, por exemplo, trabalho em cinco clínicas em volta daqui de Júlia e aí, né? E posso pegar de um paciente de uma clínica e levar para outra. Então, eu tenho que estar desse jeito que vocês estão vendo aí, para fazer o serviço. Toda vez que você termina um paciente, você tem que tirar a luva, você tem que limpar a parede, você tem que limpar tudo, e você tem que ter essa possibilidade de contágio, né? Então, é perigoso também. Rofman. Rofman. Marcel, um grande abraço, é um prazer enorme falar com você. A nossa profissão possibilita momentos como esse, né? Interagir com ídolos da nossa vida. Antes de falarmos sobre basquete, eu queria a sua opinião, porque você é uma pessoa do nosso esporte e uma pessoa da nossa saúde. Diante de declarações de autoridades brasileiras, como o presidente da República, por exemplo, minimizando a pandemia, autoridades tentando acelerar o retorno das atividades esportivas, como você se sente diante de tudo isso? É muito tranquilo. Quando essa pandemia começou, é um problema porque a gente não sabe como é que é feito o contágio. A gente sabe que a aglomeração causa o contágio. Contato, claro, contato. Mas como é que é isso? Ainda não está bem explicado, porque a Itália, por exemplo, botou todo mundo dentro de casa 40 dias e continuou aumentando o número de pessoas infectadas. Mesmo com pessoas recopinadas e morrendo. A taxa de contágio no Brasil, quando a gente fala que a gente tem que trabalhar, que tem que trabalhar, eu só dou um dado para vocês. A taxa de contágio de pessoas que ficam doentes com esse vírus é pequena, 7%. Nós somos 210 milhões de pessoas. Então, 14 milhões de pessoas vão ficar infectadas. Qual o problema? 14 milhões de pessoas infectadas, vai tudo para o hospital. 14 milhões não temos capacidade para atender isso aí, não é? Claro que não temos. Dessas aí morrem 10%. 1 milhão e 400 mil pessoas? O que é isso? Qual o problema de morrer 1 milhão e 400 mil pessoas? Nenhum, não é? É assim que nós encaramos. Porque a gente não encara um perigo real, não é? Quando me perguntaram se eu achava certo adiar os Jogos Olímpicos de Tóquio logo no começo, eu falei, é isso, morrer. Você escolhe. Você quer sair para a rua? Você quer jogar futebol? Você quer voltar para o esporte competitivo? Aquele que quando chega um cara novo, você fala assim, meu, usa desodorante, porque eu joguei, não é? Não sei se vocês jogaram e tiveram experiência. A gente está jogando, chega uma pessoa nova para jogar, né? Você fala assim, ô filho, não é o cebola hoje? Ô filho, põe desodorante? Tá. É o que acontece no dia a dia. Ah, vamos ficar 1 metro e 20, 1 metro e meio de cada um, assim, de distância. Dois metros. Quero voltar a jogar. Seu 63 anos, quero jogar, vou voltar a jogar. Por quê? Se eu jogar, Gustavo, né? Você que entende. Se eu jogar com um cara a dois metros de mim, que ele não pode chegar mais perto de dois metros de mim, eu quero voltar a jogar. O cara vai voltar a jogar. Eu tenho prótese no joelho, eu volto a jogar. Porque o esporte, assim, não tem contato. É isso. Vamos treinar. Mas que treinar? Esse vírus veio para passar, leva no shopping. Para mudar todas as nossas convicções econômicas, de saúde, de relacionamento, de tudo. Por quê? Porque ele não escolhe. Ah, está pegando só. Vamos fazer isolamento vertical. Só os velhinhos e os caras têm comorbidades que podem fazer. Isso está pegando criança de um ano. Está pegando gente de 20 anos. Está pegando gente de 30 anos. Essa é a realidade. O que vocês querem fazer? Então, a realidade bate na cara desse pessoal que está falando que tem que voltar. e está falando, vamos voltar, vamos voltar em junho, vamos voltar em agosto, porque não tem dado. Hoje morreram 400 pessoas. Não sei se isso é bom. Você acha que é legal morrer 400 pessoas? Não é. Então, vamos ver. É a lógica. Quer ir? Vai. Vamos ver o que acontece. Ô, Marcelo, a gente está vendo os clubes de futebol se organizando e fazendo protocolos para a volta do treinamento. E a gente viu o Eduardo Afonso falando, inclusive, no São Paulo, como o dia 11 de maio. Claro que eles falam que vão seguir todas as recomendações das autoridades de saúde. Mas é algo que eles começam a ver próximo. Santos fizeram protocolos para que isso começasse a acontecer. É viável? Seguindo todos esses protocolos, dá para ser seguro para o jogador de futebol e para a comissão técnica? E a gente sabe que muitos treinadores estão, sim, pela idade, nessa parte do risco. É viável eles voltarem ao treinamento de uma maneira segura? Então, eu trabalho nas clínicas e o pessoal que atende administrativamente a clínica, o doente chega, o paciente chega, vai lá com a pessoa e dá o nome, dá o documento. Aquele pessoal não entendia os protocolos, que tem que usar máscara, viu? Porque nós vamos ter que ter protocolo, vamos ter que treinar de máscara. Não sei se isso vale. E tudo, se abraçavam, até que uma delas pegou. E aí está todo mundo de máscara. Então, eu não vou falar nem se é viável ou não é viável, nem se é isso ou se não é isso. Vamos aguardar. Vamos aguardar dia 11 de maio, quando começam as atividades que estão marcando para maio, e vamos aguardar 15 dias para ver o que acontece. Depois, as pessoas são responsáveis pelos seus atos. Não venham depois dizer que não deu certo para disso ou daquilo. Aguarda. Eu, se fosse jogador, não ia treinar. Não treinava. Pelo amor de Deus, eu não quero contato. Por quê? Eu vou contar... Eu treinar é uma coisa, mas eu treinar organizadamente... Enquanto aglomera, por mais que eu queira, tem funcionário, tem segurança, tem torcedor que vai estar na porta, querendo ver seu ídolo. O atleta é exemplo. Nós, graças a Deus, até hoje, não tivemos nenhum desses big shot, Cristiano Ronaldo, Neymar, que foram bater uma peladinha com os amigos na casa deles. Nenhum mostrou isso, porque isso viraliza. Se o Neymar pode, eu também posso. Se o jogador profissional pode treinar, eu também posso ir correr. Eles não entendem a profundidade do seu ato enquanto ídolo. Jogador dos clubes de futebol são ídolos. As crianças querem ser jogador de futebol. Os pais das crianças querem que os filhos sejam jogador de futebol. Por quê? Porque eu sou um assalariado e ganho salário, e um jogador de futebol eu vejo quanto ganha. Agora, esse cara pega e sai treinando. E aí? O cara que está lá atrás, a turma que está vendo, o exemplo que vocês dão. É um perigo, não só para a integridade física das pessoas que vão estar lá, como eles são modelos de vida de outras pessoas. Eles são os caras que têm que falar. Não vamos. Ah, mas o dinheiro? Filho, é isso morrer. Eu estou exagerando, porque muita gente morre disso. Pode não morrer o atleta, mas o pai do atleta pode morrer. Você pode levar isso para o seu pai? Para alguém que está doente na sua casa? Como é que faz? E a turma está no... Não, vamos voltar. Sim, vamos voltar. É quando descobrir a vacina, porque não tem tratamento. O tratamento hoje é você prolongar a vida do paciente para que ele reaja. Porque não tem um tratamento que fala, toma esse remédio que você não tem mais vírus. Me mostra um. Por favor, essa turma que está com o protocolo. Me mostra. Em caso de contaminação, tome isso que passa. Tome isso que você não contamina os outros. Então, existe. A pessoa que está numa UTI, num hospital, numa quarentena, ela está lá, quietinha, porque a gente espera que ela reaja, faça anticorpos e acabe com a doença dentro dela. Nesse processo, ela contamina. Por isso que o médico está morrendo. O médico entra num ambiente de UTI, acho que dá para pegar com a mão os vírus. E tanto que vírus tem lá. E nós vamos aumentar isso aí. O esporte vai ser exemplo para a turma fazer esporte também? Vamos jogar pelada na praia? Vamos sair porque os outros profissionais já estão jogando? Por que eu vou ficar em casa? Gente, pensa, pô. Tem protocolo? Não tem, não cabe. Não cabe mais. A gente tem que ver lá. Tem que fazer. Acaba rapidinho se tudo não colaborar. Mas não, nós estamos querendo é que a turma não sente porque não aconteceu com eles. O que vai acontecer? Deus me... Nossa senhora, não quero profetizar nada. Mas Deus me permita que eu esteja errado. Não vai pegar o atleta que é atleta, né? Já falaram aí, eu fui atleta, não pego. Mas vai pegar o pai do atleta que não foi atleta. Vai pegar a mulher do atleta que não foi atleta. Vai pegar o filho do atleta que não foi atleta. Vai pegar o vizinho do atleta. E vai pegar com ele no elevador. Aí eu viro, vem. E acontece. Tá? Desculpa aí a exaltação. Não precisa se desculpar de jeito nenhum, Marcel. Hoffman. É, não. Eu acho que tudo isso é extremamente necessário diante dos acontecimentos que existem e estão diante de todos aqui no Brasil, Marcel. Eu queria que você falasse agora, saindo um pouco desse tema, mas ainda de um fato triste que atingiu o nosso basquete, a história do nosso basquete nesses últimos dias. O Gerson, seu ex-companheiro de seleção brasileira, um dos grandes pivôs na história do nosso basquete. Eu adoro com mais partidas pela seleção masculina. Nos deixou precocemente, até como uma homenagem a ele. Eu queria que você recordasse um pouco de quem foi o Gerson no nosso basquete. Não posso fazer isso porque, pessoalmente, eu estou abalado. Estou muito triste com a morte dele. Ainda não fiz o luto. Então, eu prefiro não falar. Vocês me desculpem. Mas eu não dei muita vista sobre o Gerson. E é um irmão que faleceu. É muito triste. Então, pelo menos do jeito que foi, né? Então, não estou falando disso. Me desculpa, meu Gustavo. Não vou falar. Respeitamos demais. Não precisa se desculpar, não. E, claro, a gente respeita muito a sua dor. A gente sente muito também pelo Gerson e pelo ídolo que ele foi. E a gente, claro, respeita muito a tua dor. A gente sabe o que os próximos vocês eram. E eu só tenho que te agradecer, Marcel. Te agradecer muito pela tua entrevista aqui no Sport Center. Muito obrigada mesmo. E a gente já viu que você não pode ficar em casa. Então, o que a gente pode falar é se cuida. Se cuida o dobro, o triplo. Tá bom. Vocês me desculpem. Eu tenho, assim, na minha vida esportiva, enquanto eu jogava, esse discurso que eu tenho de falar, de ser sincero, de falar a verdade, de falar a minha verdade, né? O que eu acho que é tentar convencer as pessoas. Isso era muito bom quando eu jogava. Depois, quando eu já passei para técnico, dirigente, isso aí gera uma reação muito grande, porque você sabe que atleta tem um poder maior, uma opinião maior, né? Vocês me desculpem eu usar esse espaço para fazer o meu comercial sobre esse problema, porque eu estou lá, eu não estou na linha de frente, mas eu estou vendo o que está acontecendo. E as pessoas, às vezes, falam, não, não é assim, não é só isso. E eu fico muito preocupado, porque eu tenho mãe com 88 anos, eu tenho neta de dois anos, eu tenho filha de 35 anos, e isso, esposa, quer dizer, a gente tem uma relação familiar total, né? E isso me preocupa muito, porque estamos todos vulneráveis e temos que nos proteger. Verdade. Estamos todos mesmo, e é por isso que a gente também está fazendo esse Esporte Center de casa, tentando também nos cuidarmos ao máximo. Obrigada, obrigada muito ao Marcel, e o Gustavo Hoffman segue aqui neste Esporte Center com a gente. Tchau, tchau, tchau.